Sabe que a gente saiu da rede TV porque a gente fez um acordo no início da pandemia pra diminuir nosso salário. Eles pediram pra mim. Quando deu três meses de pandemia, a porra da grana começou a afundar, todo mundo, pandemia, o mundo vai parar, o mundo vai acabar. Vieram loucos e pediram pra gente dar três meses pra eles, né, Negão? Foi isso mesmo. Nós demos três meses pros caras, de metade do salário. Aí, quando não resolveram desgostar, pediram mais três meses. Nós demos mais três meses. Aí pediram mais seis meses. Foi, ia ser um ano, cara. Deu um ano. Eu falei, vamos dar. Não tem pra onde ir. Fica quietinho aí. Vamos garantir pelo menos metadinha. Vamos garantir metadinha, né? Que pelo menos a escola das crianças tá tudo pago. É isso aí. Arroz, feijão, conta de luz, internet, a gente paga aqui. Aí, pá, quando deu um ano, não vai dar pra voltar com aquele salário. É a história real. Não tem isso, né? É isso aí. É a história real. Aí ele vem com... Não dá pra voltar. O contrato ia vencer em abril, né? Então, o contrato vem sim em abril e ele... Eu não vou... Vai ser assim até abril e eu não vou voltar com o salário. Falei, a gente não vai ficar. Ele falou, como assim? Não. Eu não quero ficar. Eu não quero ganhar metade. Eu quero ganhar o meu salário, meu contrato. Eu ganhei. A gente abriu uma exceção. Exatamente. Exceção é uma coisa, não é uma regra. Lógico. Vamos ajudar, vamos ajudar. Aí, não, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Eu falei, não vou ficar. Aí eu falei pros caras, ó. Não vou ficar. Avisei os caras. Não, vamos ficar. Aí eu falei, vai lá. Pentei, não vou ficar. Aí marcamos uma reunião lá no escritório do Amilcar e fomos no escritório do Amilcar e com o Marcelo. Não vamos ficar. Como assim? Não vamos ficar. Ou você volta ao nosso salário, ou a gente não fica. Não, não vai dar mais pra voltar, não sei o quê, papapá, papapá. Fomos embora. Então, beleza. Obrigado. Obrigado e tal. Tiramos uma foto, igual no início. Eu tenho essa foto guardada no meu telefone. Fizemos uma foto na assinatura e fiz uma foto no destrato. Guardei as duas fotos. Eu tava aí, o Denis. Eu, o Denis, o Marcelo e o Amilcar. Aí ele tirou uma foto guardando e falou, obrigado, fomos embora. Ó, vamos entregar mais dois programas que eram pra acabar o mês. Encerrou o mês, você vai me pagar meu salário inteiro e nós vamos embora. Pagaram o salário inteiro e nós fomos embora. Aí, quando eu cheguei na rádio na segunda-feira, que a gente fizemos o programa, na segunda-feira fomos pra rádio e aí, às oito da noite, lá no 89, eu falo que a gente tava fora. que o Encrenca tinha acabado na RTV pra gente, que a gente tava fora. Na RTV que foi, a gente vai entregar mais dois programas, mas a gente tá fora da... Pra cumprir ali um mês. Pra cumprir o quê? E ponto final. E a gente tava fora. Isso foi às oito da noite. Oito e quinze, tocou meu telefone, Flávio Rico. Flávio Rico. O que que cê falou aí? Cês tão fora da RTV? Cês tão louco? É isso mesmo, fiquei sabendo. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Alguém contou o pé. É o que ele não ouve, entende? Imagina, Flávio Rico, ouvindo a... Eu sou a Rádio Capital. É, Rádio Capital. Eu sou a Rádio Capital. Aí, cara, oito e quinze, tocou o telefone, ele falou, posso publicar? Falei, lógico, você pode publicar? É real, nós estamos fora da RTV. Sim, já tá certo. Tá certo. Oito e trinta e quatro, ele publicou, oito e quarenta e cinco, tocou o meu telefone, era o Cris Moreira, da Band com a Gueira. Ele falou assim, desliga o seu telefone e vem pra cá agora. Não deu quarenta minutos de desempregado. Entendi. Aí vem pra cá. Aí a gente foi pra Band e no dia seguinte fizemos uma reunião lá, conversamos e praticamente deixamos acertado. Mas não tava ainda acertado porque eu não contava pra ninguém, ficamos quietinhos pra poder receber o último mês que faltava, que era o cheio. Melhor coisa, né? Aí a gente ficou quietinho ali esperando pra... Mas na quinta-feira seguinte tocou o telefone, era o Paulo Franco e o Guerreiro. Paulo Franco. Que saiu da Record agora. É, o Paulão, gente boa. O Guerreirão. O Paulo Franco e o Guerreiro. Antônio e o Guerreiro. Aí o Guerreiro me chama junto pra fazer a brincadeira toda e fala assim, a gente quer vocês na Record. Eu falei, mas como assim? Não, quero vocês na Record pra fazer um horário tal determinado lá, que não era o nosso horário. Não tá. É diferente. É, mas eu falei, pô, obrigado pra caraca. Já tivemos. Mas a gente teve um acordo com... Não tem um acordo assinado, mas apalavrado com a Band. Agradeci, não fui e o salário era melhor ainda do que a gente ia ganhar, mas como eu já tinha dado a palavra na Band, a gente ficou na Band. E a gente ficou na... E tamo feliz pra caramba na Band. Feliz mesmo. É.